Ó, o shopping da Zona Norte aqui de São José do Rio Preto preparou uma programação especial pra esse Dia das Crianças e quem tá lá ao vivo com a gente no meio da criançada é a Josi Dalbem Cadê ela? Cadê ela? Tá lá debaixo, debaixo da piscina das bolinhas? Ela tá lá debaixo, tá posto? Ou ela que tá aqui de... Eu tô aqui, menino! De palha cita? Cadê ela? Eu tô aqui! Eu não encontrei, você encontrou? Ah, tá aqui! Eu tô aqui! Ah! Fala, Josi! Sandro! É? Beijo pra você, meu querido! Muito boa tarde pras nossas lindezas de casa! Aquele feliz Dia das Crianças! Mais que abençoado, com muita alegria, não é, criançada? Elas estão animadíssimas aqui! Pensa numa turminha sapequinha! Eu acho que eu vou ficar por aqui, viu Sandrito? Ah, com certeza! Beleza da Elaine, gerente de marketing aqui do Shopping Cidade Norte, já tá aqui comigo, porque hoje vai ter um dia todo especial! É aquela programação fantástica pra criançada, pros papais, pras mamães! Antes eu quero mostrar que a Praça de Alimentação aqui do Shopping já tá aberta! Dá um giro aí, Tcheguito! Diego tá mostrando pra gente, Sandro? É! Olha quanta gente aqui na Praça de Alimentação do nosso Shopping Cidade Norte, aqui na região norte de Rio Preto, que a gente ama tanto, né? Todo mundo veio pra almoçar gostoso, aproveitar o feriadinho, e trouxe os filhos, a criançada, essa meninada linda pra poder brincar, e aproveitar todas as atividades, ó! E por aqui, vai ter muita coisa bacana! A Elaine vai contar pra gente agora, passa, criançada! Eu tô vendo a hora que eles vão derrubar aqui a Tia Josi. Mas vamos falar do que vai ter hoje à tarde, porque a Praça de Alimentação já tá aberta, os brinquedos já estão funcionando, e a partir das duas horas, tem mais atividade, mais brincadeira, e as lojas todas abertas, amiga! Boa tarde pra você! Conta um pouquinho de toda essa programação especial pro dia de hoje, que é maravilhoso, pra criançada! Boa tarde, né? Boa tarde, Sando, boa tarde a todo mundo! Realmente é uma data especial, duplamente, né? Sendo o aniversário do shopping e o dia das crianças. Então, por isso que a gente faz essa programação completa pra família, pra criançada, pra elas se divertirem o dia todo. Então, a gente tá aí com uma programação a partir das 14 horas, são muitos personagens, distribuição de pipoca, pernas de pau, tem o espetáculo circense, depois as palhaças vão aí conversar com a gente, então tem muita coisa legal. Vem todo mundo pra cá, que a partir das duas, abrem as lojas e todas as brincadeiras. E as brincadeiras são de graça, a pipoquinha é de graça também pra criançada. De repente, você tá acompanhando a gente em casa, o papai e a mamãe, de toda a nossa Rio Preto, de toda a região, vem pra cá, porque tem a piscina aqui de bolinha, e olha só, foi montado aqui, esse brinquedo é maravilhoso, não sei se vai dar pro Diego mostrar. Gente, olha só, é uma escalada gigante, que tem aqui, tem dinossauro. É, essa aqui é uma parceria com o pessoal da Magic Games, né, esse aqui, ele tem um valor que a criançada brinca até cansar, então, é uma ótima opção aí pro papai deixar a criançada brincando, e eles curtirem a praça de alimentação e o shopping. Bom, sem falar também, Sandrito, lindezas de casa, aquele nosso parabéns, mais que especial, pro Shopping Cidade Norte, que hoje completa 10 anos, a gente acompanhou esse grande empreendimento aqui de perto, a gente acompanhou, viu nascer, eu faço parte, me sinto parte aqui do Shopping Cidade Norte também, nosso parceiraço, então, um beijo pra todo mundo, pra toda a equipe, pro seu Luiz, ó, um beijo pra todo mundo, seu Luiz Tarrato, que não tá aqui, mas um beijo é pro senhor, e parabéns, porque, foi um Shopping que mudou a vida da população aqui da região norte, não foi, amiga? Com certeza, é muito gratificante você ver, hoje, né, ter essa possibilidade de entretenimento, de compra, serviços, e foi isso que o Shopping trouxe pra região, e tá aí, a região crescendo cada vez mais, e a gente acompanhando esse crescimento, com certeza. Combinado, então, convida todo mundo pra vir aqui, depois das duas, ou você que tá em casa, já pode correr pra cá, porque, ó, eu tô por aqui, viu, tô por aqui com a criançada. Ó, fica aí o convite, venham todos, a partir das 14 horas, tem uma programação pro dia todo. Vem uma bolada! Tem uma programação a partir das 14, vai até as 20 horas, então, pode vir, que tem bastante coisa pra vocês se divertirem aí em família. Ó, amigo, um beijo pra você, parabéns. Quem que me deu uma bolada? Vem aqui! Vem aqui, você que me deu uma bolada, vem cá! Vem aqui! Quero falar com você! Também quero! Você também quer? Então tá bom! Vem cá! Como você chama? Theo! Theo? Theo, olha lá pro tio Diego, você tá ao vivo no Balanço Geral, tá gostando da piscina? Como que tá o dia das crianças? Bom! Você gostou de me dar a bolada, né? Como você chama? Maria Luísa! Maria Luísa! Como que tá o dia de hoje? Muito bem! Tá uma delícia? Sim! Quem que tá gostando? Eu! Eu! Olha, depois desse dia, eu juro que eu vou ter uns 10 filhos, tá bom? Bora! Taca, Nela! Taca! Ô, Sandro! Pena que eles não estão me ouvindo, amigo, você me chama de novo. É. Daqui a pouco, você me chama de novo, que eu quero voltar aqui com as palhacinhas. Ah, certo! Com a Flores e com a Maisena, que tão brincando aqui com a criançada. Então, daqui a pouco, a gente vai reforçar mais uma vez o convite pros papais, pras mamães, virem aqui passar esse dia das crianças maravilhoso aqui no Shopping Cidade Norte. Daqui a pouquinho, você me chama, ó. Você queria falar alguma coisa? Eu tô te ouvindo agora, pode falar. Não, eu tava esperando que elas fizessem um bombardeio em você, não só uma bolinha. Eu achei que fossem várias, mas tá bom, tá valendo, tá? Valeu, Josi. Daqui a pouquinho você volta. Tá bom, tá bom, Sandro. Valeu. Para, para, menino, senão não dá ideia, não dá ideia errada, senão daqui a pouco ele joga umas bolinhas aqui em mim. Você quer dar uma entrevista? Oi. Quer mandar um beijo pra mamãe e pro papai? Sim. Oi. Manda um beijo lá pro Balanço Geral. Um beijo, Brasil. Êêêê! Ó, você me chama então. Tá bom, Josi. Se eu sobreviver, né? Não, sobrevive. Não sei se eu vou sobreviver aqui. Valeu, Josi. Até mais. Muito bem, agora nós vamos voltar com ela. É, Josi Dalben, que tá lá no Shopping, ah, pensei que você tava debaixo das bolinhas ali. Agora, agora encontrou o... formou um trio, é isso? Qual o nome delas? Qual o nome? Qual o nome? É Maisena? Eu tinha certeza que você ia falar isso. É Maisena? Eu vou te falar uma coisa. É. É a Maisena e a Flores. Maisena? E elas já me deram emprego, então eu vou ficar por aqui. É. Já tô pedindo demissão da Record. Qual o nome que você vai usar? E vou montar esse trio. Não vai ficar legal? Vai ficar ótimo. É um trio de palhaças, vai ser a nossa bailarina. É, a nossa bailarina. A gente toca, ela canta, ela dança. Né? Tá um sucesso. Olha, chegou aqui, foi um sucesso, né Maisena? É. Foi um sucesso, Maisena? Tá sendo já. Hoje é dia de festa. É. E vocês estão animados? A gente tá animado, junto com todas essas crianças, tudo aqui que vem, todo mundo passou perfume, se arrumou, veio bonito pra celebrar essa festa. Tá vendo o que tá tendo o quê? Vamos lá, é um pagotinho? Aqui, ó, uma chula, que é a música tradicional lá do circo, onde é, a chula é assim, ó. As meninas são maravilhosas, Sandrito, e vão passar a tarde aqui com toda a criançada aqui no Shopping Cidade Norte. Elas já estão por aqui e conta um pouquinho, porque vocês são de uma companhia de santos e vieram especialmente pra participar aqui do Dia das Crianças, não é? Exatamente, a gente é de santos, gente. Então vem assistir a gente, nós somos da Bordalo Cultural, segue nós, né, a gente aproveita o marketing, né, e a gente veio pelo Sesc, né, apresentar aqui nessa festa maravilhosa. E a gente vai estar o espetáculo Palhaças em Sena, as... É, eu e Maisena Flores, e ela vai ser contratada. No próximo é o trio. Eu preciso de um nome, Flores Maisena, o meu nome de guerra. O seu nome de guerra vai ser... Josilane. Aí eu vou te matar. Ó, eu vou te matar agora, vou te afocar aqui nessa piscina de bolinha. O que que a criançada pode esperar então, Maisena? Ó, pode esperar malabás, equilíbrio, muita brincadeira, magia. Aí vai esperar também assim, ó, o riso em família. O melhor riso é aquele riso que a gente ri em família. E a família é os amigos. É a família que a gente escolhe. Então só alegria. Ó, o que que vocês vão fazer com isso aqui, com essas argolas? Mostra um pouquinho. Deixa eu ver, vem pra cá, tchutchuca. Vem pra cá, lindesa. dá espaço. Vamos lá. Quero ver se ela é boa. Uau! Que talento! Palmas! Palmas pra Maisena. Na próxima Josi também tá fazendo malabares. Na próxima Josi vai tá fazendo malabares. Eu tenho certeza que vocês vão ficar com inveja da minha performance. Tenho certeza. meninas, beijo, beijo, sucesso. Sandrito, só reforçando então o convite, papais, mamães, a praça de alimentação aqui no Shopping Cidade Norte já tá aberta, os brinquedos também e depois das duas horas da tarde tem personagens, tem pipoquinha de graça, tem várias atrações, tem a Flores e a Maisena, então corre pra cá com a criançada, aproveita, as lojas vão estar abertas também, então é até as oito horas da noite, não dá pra perder. Não é, meninas? Vamos encerrar com uma musiquinha? Aqui, vamos lá. Eu tenho que correr pro programa, eu menti, eu não vou poder ficar. Ah, vai pra próxima então, né Josi? Tá bom. Ah, por favor. Ah, quer que eu fico? Quero, quero. Ah, mentirou? Quero sim, quero sim. O raio ao sol suspende a lua, olha a palhaça no meio da rua. O raio ao sol suspende a lua, olha a palhaça no meio da rua. Ah, é um trio, Flores, Maisena e abacate. Feliz aniversário, sobe em Cidade Norte. Valeu, a abacate vai ter que voltar pra cá. Tá bom? Valeu, um abraço pessoal aí de Cidade Norte.